Esta compreensão, este entendimento, por que pai, este anjo vai aparecer-me ao lado da imagem desses católicos? A confusão foi tal, que eu tive que procurar o padre dos católicos. Enquanto aguardava o padre dentro da igreja, que disseram-me que iria chegar às nove horas da manhã. Viu uma cena dentro daquela igreja, que deixou-me escandalizado. Próximo ao altar, estava uma mesa, e sobre aquela mesa, estava um objeto dourado, semelhante a um cálice. Não passava pela minha cabeça, que era uma âmbula. Não passava por minha cabeça, que aquelas poucas senhoras, que estavam dentro da igreja, estavam fazendo adoração ao Santíssimo Sacramento. Quando vi aquilo, ponderei. Deus trouxe-me aqui, para que eu visse esta cena ridícula. Essas mulheres, chamando de Deus, para um objeto, que assemeia-se a uma panela. Por que eu disse aquilo? Até aquele momento, era uma ignorância. Eu não sabia o que havia dentro da âmbula. Eu só estava olhando a âmbula, pelo lado de fora. É o nosso mal. Por isso que, às vezes, não conhecemos a igreja, porque só olhamos superficialmente. Pelo lado externo, somente quando nós quebramos o coco, é que nós vamos tomar da água e comer da carne e do coco, como dizia o saudoso Dom Helder Câmara. Vou lá, e irei dizer para essas mulheres, que isso nunca foi, não é, e jamais será Jesus. Com quatro metros que estava, aproximadamente, daquela mesa, onde estava aquela âmbula, que até então, para mim, não passava de uma simples panela dourada, a quatro metros de distância daquela mesa. Em cima daquela âmbula, estava uma bola de fogo, mais ou menos desse tamanho. As pernas tremeram. Veio aquele calafrio ao corpo. O que é isto, meu Deus? É projeção da minha cabeça? Eu estou vendo mesmo? Veio o pensamento. Isto é coisa do demônio, pastor, se direi. Para você não falar de Jesus, para essas mulheres, que estão adorando, um objeto, para o qual chamam de Deus, para o qual chamam de Jesus Cristo. Atrevi-me a dar, mais, uns passos. E quando já estavam os dois metros, de distância, para chegar àquela mesa, as pernas travaram. Nem para frente, nem para trás. Eu não tinha mais firmeza na perna. As lágrimas, rapidamente, começaram a jorrar dos meus olhos. Parece que uma mão, empurrava-me, aqui na nuca. E eu caí debruçado, em frente àquela mesa. Caí chorando, dando glória a Deus, aleluias. Glorificando a Deus, falando em línguas estranhas, era uma presença de Deus sobrenatural. Isso não quer dizer, que enquanto pastor, no protestantismo, eu não sentisse a presença de Deus. Mas, o que estava acontecendo comigo, naquele dia, era algo imédito, até então, jamais por mim vivido. Fiquei lá, chorando, sentindo, aquela presença sobrenatural, e desfrutando, daquele oásis, daquele paraíso, que Deus fazia existir, em minha alma, dentro, daquela igreja católica, apostólica, romana. Foi exatamente, naquele dia, o primeiro dia, que entrei, em uma igreja católica. O dia 16 de dezembro, de 1998. Que eu tive, a plena certeza, que Jesus Cristo, Ele sempre, esteve vivo, com poder, com grande glória, dentro, da igreja católica, apostólica, romana. Quando levantei dali, estava claro, no meu coração, jamais, jamais, vou dizer, eu estou salvo, quem é da minha igreja, está salvo, os católicos, estão todos no inferno. Deus, dava a minha graça, de saber, que Ele, estava ali presente, e como, não poderia estar, em uma igreja, que Ele mesmo, fundou. Em uma igreja, que Ele mesmo, disse a Pedro, Tu és Pedro, e sobre esta pedra, eu edificarei, a minha igreja, e nem as portas, do inferno, prevalecerão.